Quando subir, você vai para o banho. Sim, senhora. Na casa do meu avô, sempre dei a última palavra. Já está no banho. Calma, vovô. Bom, nem tanto. Mas vocês conhecem o Baté? Acho que não. É uma cidade pequena e calma. Bom, nem tanto. Ah, vai. Senhor prefeito. Como vai, meu avô, amigo? Tudo bem? E o meu mano, seu filho? Ah, eu também com a profissão. Eu tenho um hospital. Aqui, traz o chá do senhor prefeito. Salva. Anda logo. Esse é o prefeito. Ele sempre vem enfilar a comida. Acho que hoje veio por causa da nossa viagem. Você gostaria de ajuda para a viagem? Sim. Partiremos logo depois do chá. As malas. Se encerra. Moro em Baté desde que nasci. Tenho nove anos. Minha avó morreu, então eu vou decidir me mudar para a casa de meu tio, tio da Goberto, em Porto Alegre. Minha avó morreu. Alô, pode falar, é o perfeito Quase me esqueci Eu vou ter que ir no compromisso e eu vou deixar vocês aqui Eu vou poder convenhar vocês, mas eu posso ficar A rodoviária é logo ali, tá? Eu vou ter que ir, tchau, homem Já caiu, já caiu, passa, passa, passa Vai, vai, vai O que é que tá? Ah, eu sou o novo ator, por favor, o último foi demitido Sabe, não escute nesta Tá, e o que a gente vai fazer agora? Antes é pra um táxi Ah, claro Pra onde, senhor? Pra casa do tio Dagoberto É, o meu tio Onde é que é a casa desse Dagoberto? Mais respeito com o Dagoberto Tá Onde é a casa do senhor Dagoberto? Doutor Dagoberto Então tá Onde é a casa do doutor Dagoberto? Você não sabe? Não Vamos sair daqui, esses comons Ah, mas que saco da sociedade? Como é que deixa um comon desse pra botar um táxi? É, não sabe onde mora o meu tio Galera, quem a gente vai fazer? Vamos pegar outro táxi, guri burro Pra casa do tio Dagoberto E onde mora o Dagoberto? Doutor Dagoberto Oh, me desculpe Onde mora o doutor Dagoberto? Ah, tá com o endereço aí, moleque? Não, eu não tô, mas a gente pode ligar pra tia Luciana De nada aonde? Não tem celular Eu posso emprestar meu celular Obrigado Pai? Nunca vou esquecer o dia em que encontramos o tio Dagoberto Fiquei um pouco traumatizado no começo Mas com o tempo fiquei normal Naquele dia, vovô De tanto desgosto Se suicidou-se Anos mais tarde, titio candidatou-se a senador E hoje todos o conhecem Bom, e quanto a mim? Virei taxista Morro A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma velha rumba de guerra Eu não fui pra guerra Vamos de novo Cara, foda-me Tá, não vai dizer três Pra onde, senhor? Pra casa do tio Dagoberto É, meu tio Tá Onde é esse do Dagoberto? Mais respeito com o Dagoberto Tá Onde é a casa do senhor Dagoberto? Doutor Dagoberto Pra onde, senhor? Pra casa do tio Dagoberto É, o meu tio Tá Onde é esse doutor Dagoberto? Ai... Não, não, não Não, não Não Não, não 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 Obrigado.